National Basketball Association, ou Associação Nacional de Basquete. Outros sinônimos, drible desconcertante, glamour, arremesso impossível, dinheiro, bloqueio sinistrão, sucesso. Tem mais significados. Mas esses só são conhecidos por aqueles que tomaram a decisão de enfrentar os desafios desse mundo dentro de quadro. Eu lembro quando vi a Nibi pela televisão, eu falava, pô, cara, só de estar naquele banco ali, ganhando aquele dinheiro, tô tranquilão. Nunca vou esquecer isso, eu sempre falei isso. Hoje eu tô aqui no banco, não tô tranquilão, não. Adaptar o estilo americano de viver é um pouco mais difícil. Muita gente fala que tem o índice de depressão aqui é muito alto porque a pessoa não sai de casa. Você vai sair à noite e você andar de um bar com o outro é uma friaca que nem vale a pena sair, por exemplo. A temporada começou com cinco brasileiros jogando em times da NBA. Aqui um dia os caras falam que te amam, no dia seguinte às vezes eles te trocam. Essa foi a terceira temporada do Raulzinho na Liga Americana. Todas elas jogando pelo Utah Jazz. Time que chegou às semifinais da Conferência Oeste nesse ano. Raul está bem aqui no Jazz. Está trabalhando duro não só pra se manter, como pra melhorar. Raul mora em Salt Lake City, uma cidade que durante boa parte do ano veste branco. Cara, eu vivo em lugar fechado, é dentro de casa, centro de treinamento tem aquecedor. Dentro eu entro no carro, já ligo o aquecedor, é a primeira coisa que faço. Dá pra fazer a vida, só não dá pra sair muito de casa, né, passar frio. E aqui em Chicago é bem frio, sete, oito meses é bem frio, aí só aparece muito de vez em quando. Afinal, qual é a maior dificuldade que um brasileiro que joga na NBA e, portanto, mora nos Estados Unidos e no Canadá, encontra no seu dia a dia? O frio, a falta do feijão com arroz, treinamento em dia de jogo, a língua. Obrigado. O inglês, ou você fala ou você não fala, não tem aquela de enrolar. Isso eu tinha que ficar no final da fila pra ver o que eles estavam fazendo, pra eu saber, porque muitas vezes eu não entendia. A competição. E hoje minha fé tá muito abalada, pelo fato de eu estar aqui quatro anos e parece que a vida não progrediu. Lucas Nogueira, o Lucas Bebê, tem dois metros e treze de altura. E ele percebeu que tá com um problema de crescimento profissional. Você costuma de trazer café? É, é nosso ritual de jogo. Sério? Todo jogo ele traz pra mim. É porque como eu não jogo, cara, dá sono no banco, né? O Lucas passou a temporada inteira na reserva do Toronto Raptors. Acabou o treino de jogo, casa. Não vai nem ficar na rua mais. Porque eu sei se eu for jantar, vão pedir foto autógrafo. E como eu não tô bem, eu prefiro ficar em casa pra não ser mal educado com as pessoas. E esse bebezão simpático consegue ser mal educado com alguém? Vamos lá. Vamos lá. Aí, uma coisa que eu sinto saudade é que é kitgar, mano. Sacanagem, kitgaz. E o que ficou no Brasil que vocês mais sentem falta? Ah, cara, samba é vida, né, cara? Pô, samba é minha vida. A minha avó faz salpicão toda vez que eu vou pra lá. Uai, aqui não tem salpicão? Aqui o pessoal não faz salpicão, não sei nem ideia do que é o salpicão. Assim como os outros jogadores da geração atual, esse menino criado no interior de Minas Gerais também chegou à NBA pelo draft. E assim como os outros jogadores da geração atual, tem a mesma dificuldade em arrumar vaga no time. Cheguei meio do nada e tinha Derek Rose, tinha Jimmy Buffer, tinha Gasol, tinha Noah em um dia, dois dias. Em 30 segundos você pode perder a sua posição e depois pra retomar essa posição de novo leva um certo tempo. O que às vezes na NBA mais difícil do que acertar um arremesso impossível é você tomar a decisão certa, principalmente fora de quadro. O coordenador do curso de Educação Física de uma universidade no Paraná, lecionando a pedagogia do esporte. Tá ali ó, o primeiro brasileiro a jogar na NBA. Rolando Correira. 1988. O ano em que Rolando Ferreira fez história. O calouro do Portland Trailblazers. Fui pros Estados Unidos, na Universidade de Houston. Então foram dois anos correndo atrás pra chegar na NBA. Então cheguei lá em Portland, eram duas semanas de treino. Foram duas semanas muito boas, né? Eu me destaquei. Mas o time ia mal e precisava de um reforço. Um dos diretores convenceu Rolando a ceder seu lugar na lista dos inscritos no campeonato. Afinal, ele era um novato e teria muito tempo pela frente. E aí no dia 28 de dezembro de 88, eu, no treino, fingi que tava machucado, com o joelho ruim. Eu não podia treinar com o time. Ficava machucado. No ano seguinte. Eu não tive o mesmo desempenho que tive no primeiro ano, né? No primeiro ano eu fiz 28 pontos, não sei quantos. No segundo, eu fiz dois. Então eu recebi uma carta dizendo que eu não tinha atingido os padrões mínimos exigidos, atléticos. E que eu tava cortado. E o inciso da vida, né? Porque a gente não deve ficar com esse negócio assim se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Porque a coisa não vai voltar. Isso só tem amargura, né? Às vezes, essas decisões surpreendem até a própria NBA. Dos jogadores brasileiros que eu conheço, o maior é justamente o que não quis se tornar um jogador da NBA. Tô falando do Oscar. Sério, que matador. Em 1984, o New Jersey Nets draftou aquele que se tornaria o maior pontuador da história do basquete. O brasileiro Oscar Schmidt. Nessa época aí, ninguém da NBA acreditava em ninguém do lado de fora. Eles pensavam que o basquete se jogava só lá. Na época, uma regra da Federação Internacional de Basquete não permitia que atletas profissionais como os da NBA fossem chamados pra jogar pelas seleções dos seus países. Também era sonho de jogar na NBA, mas eu não tinha que abdicar a seleção brasileira, não vou fazer isso. Mas nunca é tarde para uma paixão não correspondida. Em 2017, ele foi convidado a participar do jogo das celebridades da NBA. E aos 59 anos, estreou na NBA. Estrei, ninguém me dava bola, ninguém me dava bola. De repente me deram uma bola e eu arremessei e meti a bola. Se eu arremessasse 20 bolas, eu ia meter pelo menos 16. O que teria acontecido se você tivesse jogado na NBA? Ah, fatalmente eu ia estar entre os 10 melhores. Fatalmente. Da história da NBA? Da história. A história... Escondido, ia pra sala, ligava a TV, botava o volume bem baixo. Minha mãe, às vezes, acordava de noite, ah, o que você está fazendo? Me mandava de novo pra cama. A história vai continuar a ser contada, só que de uma outra maneira. Eu coloco o celular embaixo do cobertor, abaixo o brilho e fico vendo. Não é na internet. Jogar numa cidade fria. Aprender inglês. Se doar pelo time. A decisão é de vocês, jogadores do amanhã. Porque no basquete, o futuro está nas suas mãos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?